A dama nasceu pelado e nada é o que ele tinha Me explica, me explica a vizinha Como é que tem gente rica? Me explica com quem é que fica A safra depois da colheira Com Deus quem agora aproveita E com o diabo se deita E com o diabo se deita A dama nasceu pelado e nada é o que ele tinha Me explica, me explica a vizinha Como é que tem gente rica? Como é que tem gente rica Me explica com quem é que fica A safra depois da colheira Me explica, me explica, me explica E com o diabo se deita E com o diabo se deita Tchau, tchau